Uma mulher pediu na justiça para ser indenizada pelo Banco do Brasil. Alegou que teve assinatura falsificada num contrato em que o apartamento dela foi dado como garantia de empréstimo. E o detalhe dessa história, o marido é que teria adulterado a assinatura. Saiba mais sobre o caso na reportagem de Priscila Meziano. Esta mulher que não quer ser identificada foi vítima de um golpe. O antigo sócio falsificou a assinatura dela e alugou uma sala comercial. Os aluguéis, as contas de água, luz e telefone não foram pagos. Ela só soube da dívida de mais de 15 mil reais quando recebeu uma ligação da imobiliária que informou sobre o débito. O nome foi parar nos órgãos de proteção ao crédito. O contrato estava com o meu nome, com a minha assinatura falsificada. Muito bem falsificada, diga-se de passagem. Até eu fiquei assim quando olhei, se não fosse pelo erro, eu ia dizer que era a minha. A pena para quem comete esse delito varia de um a três anos de prisão. Mesmo assim, muitos criminosos usam esse artifício para pegar empréstimos, vender lotes, movimentar o patrimônio das vítimas. São centenas de irregularidades que podem ser realizadas por meio de uma assinatura falsa. Existem até formas para identificar a veracidade de uma assinatura, mas até os cartórios podem ser enganados. Os cartórios realmente são vítimas de muitas tentativas de crime de uso de documento falso ou de estelionato. Na grande maioria dos casos, nós conseguimos impedir esse crime. Agora, nós temos que admitir, há um clima de uma certa impunidade. Hoje, o cartório identifica uma pessoa tentando falsificar um documento em seu balcão, por exemplo, tentando transferir um carro, tentando transferir um imóvel ou falsificar uma assinatura em um determinado contrato. O cartório imediatamente chama a polícia, inicia um processo, comunica à autoridade policial, à polícia civil. E o que nós assistimos é que, no mesmo dia, essa pessoa que tenta o crime ou mesmo consuma o crime, volta às ruas, às vezes, mais rápido que o nosso funcionário. Às vezes, o nosso funcionário fica mais tempo na delegacia que a pessoa que tenta o crime. Há casos em que o golpe é aplicado pela própria família. Em Minas Gerais, o marido pediu dinheiro emprestado no banco para a empresa que tem com o irmão. Para conseguir o crédito, hipotecou o apartamento dele e da esposa. Ela não concordava com isso, até porque eles moravam no imóvel. Sendo assim, ele falsificou a assinatura da mulher no contrato de empréstimo. E não pagou a dívida. Resultado, o Banco do Brasil leiloou o apartamento dado como garantia. A mulher entrou na justiça, pediu anulidade da hipoteca e uma indenização por danos materiais e morais, já que teve despesas com o aluguel e a mudança. A justiça de primeira instância determinou o cancelamento da hipoteca e a reintegração na posse do imóvel. E ainda o pagamento de duas vezes o valor da venda do apartamento. A instituição bancária questionou esse entendimento e conseguiu, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se livrar das indenizações. O banco recorreu e obteve êxito, ou seja, foi dado provimento ao recurso do Banco do Brasil, na segunda instância, em parte porque, na verdade, manteve a anulidade do contrato, mas não condenou nos danos morais, nos danos materiais. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão reconheceu que a hipoteca deve ser anulada porque a assinatura não era verdadeira. Quanto à indenização, os magistrados não trataram disso porque a questão não foi levantada no recurso especial. No STJ, os ministros entenderam que houve, sim, o dano a ela em relação ao contrato, porque não houve a outorga auxória, e anulou o contrato, mas não concedeu os danos materiais nem danos morais. Mas, neste caso específico, segundo o relator do processo, que foi a ação recisória, não houve pedido no recurso especial em relação aos danos morais e materiais. Legenda Adriana Zanotto